Neste vídeo nós vamos aprender a como aplicar efeitos em áudios utilizando o Movaf. Bom, aqueles efeitos que a gente pode aplicar em áudios, na verdade em vídeos, em áudio de vídeos, que dá aqueles efeitos de momentos, que a gente, por exemplo, está fazendo um vlog, está fazendo qualquer tipo de gravação de voz que a gente esteja fazendo. A gente quer aumentar a tonalidade, diminuir, deixar a voz mais grave, mais fina. E aqueles efeitos bem bacanas que os pessoais utilizam para deixar o vídeo mais dinâmico. Então, vamos aprender como fazer isso aqui utilizando o Movaf. Então, vamos ao que interessa. Eu vou pegar esse vídeo aqui como exemplo, adicionar ele aqui na linha de tempo. E olha, aqui é o áudio original. Pronto, esse aqui é o áudio original. E para a gente aplicar um efeito, a gente vai vir aqui em mais ferramentas, edição de áudio, efeitos de áudio. E aqui vai ter a lista de efeitos disponíveis nesse programa. Tem o efeito eco, o abafado, o telefone, tom alto, tom baixo, rádio, robô, tom muito baixo e tom muito alto. Se eu aplicar, por exemplo, um tom muito baixo, olha só como fica a voz. Deixa eu ampliar aqui, para começar já daqui. Olha, parece mais uma voz meio de demônio, quando o tom fica muito baixo. E quando o tom fica muito alto, fica aquela voz fininha. E aí vocês vão testando os efeitos, para ver qual que fica mais bacana. Olha, com eco. Tem vários e vários efeitos. Piram também, mas vão chorar com a minha voz. Ou seja, tem vários efeitos aqui bem legais, que o próprio programa já fornece. Então vocês podem estar testando, e ver qual cabe melhor na sua necessidade. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu joinha. Não deixe de se inscrever no canal, que eu estou sempre postando dicas em relação ao movável. Forte abraço. E aí E aí Obrigado.